Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o DJ Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, no, no, no Oh, na-na-na Oh, na-na-na Vai virar meus amigos Vamos lá Vamos lá Oh, na-na-na 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 Oi, não falta a batida A CK Então só Guarão, vai E aí Esse é o DJ Vamos lá Para cima Valada E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri